E aí Uh, maluco! Teve aqueles caras também? Papo reto, mano Tô perdendo o brilho Tô querendo mais reagir a nada Eu não quero ganhar mais vídeo nenhum Quero ficar parado olhando pra tela Porra, tô desgostoso Sai mais um! Caralho O que é que foi essa, velho? Live dormindo Porra, velho Não tem mais o que reagir O motoca traficava na sua faixa quando foi atingido por um carro Que tentou desviar de um caminhão estacionado Ao invés de frear Caralho Amado do cara Caralho, velho Ih, é mulher Cuidado Eu freiei meu carro Eu freiei meu carro Eu freiei meu carro Olha a distância Você tem que reduzir Você que tem que reduzir, teu moço Que isso? Eu tô na minha faixa aqui, senhora Eu vou matar o cara A senhora para e espera Eu esperei por parada Olha a distância Ela gritando pra caralho, senhora Olha a distância Você bateu em mim 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 Calma, calabreiro Calma, meduso Mas você me pegou Você bateu em mim Não me interessa Não me interessa Não me interessa Você bateu em mim Vai-se embora, meu filho Vai-se embora Que isso? Vai-se embora Vai-se embora Caralho, só vai embora Mulher louca, 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 louca Caralho Porra Gritando pro geral Gritando pro geral Vai cair a peça Mete o pé, viado Caralho Mete o pé, mané Já deu ruim já Ele tá dando banho Delirando Ah, ele tá parado Porra Viado Vai embora, viado Caralho Vai embora, filha da foda Eu já abençoo Vai te bater os remédios Seu louca Vai te bater os remédios Doida varrida Que isso? Mala delírio Mafuta Que isso, mané? A moto não foi danificada Pô Essa fonte do God of War Que é pica De boa nas entregas Com as duas mãos livres Tudo normal Até que Mudinho Caralho Caralho, fudeu Caralho Caralho, bagulho é Caralho Que isso, mané? Bagulho pro choco Que isso, mané? E ele acelera Caralho Caralho, moleque Detalhe, é só parar, viado É só parar e encostar Moleque, só para Ele tá acelerando, mano Porra Difícil Caralho, sério Caralho, cheia no exemplo do CR7 Caralho A tampa do tanque Não é possível, nossa Tomar no cu Caralho, olha isso, moleque Não é possível um bagulho desse Ah, não, mano Opa A bagab... Não tá na... Caralho, viado Como é que essa porra agarrou, viado? Ah, não, mano Ah Que isso, velho Ah, não, mano Que isso, cara Ah O cara tá bolado O cara tá bolado, só Caralho Caralho Que isso O cara só é o porfã dele Doze minutos, velho Ah, meu filho, é melhor arrancar o braço Valeu, tatuzinho Ah, soltou O que? Mano, soltou mais outro tanque, mano Saldo final Um tanque riscado Uma pulseira de prata quebrada E seis entregas já saem atrasadas Aí é foda Meu Deus do céu Eu ainda vou ter que gastar com essa porra Caralho, caralho, caralho Agora prende no pescoço Agora o budinho tem o dinheiro de paz Mano Reginaldo O barulho é o melhor que cê tem, ó O barulho é o melhor que cê tem, ó Midnight, clã Caralho, verdo Que isso Jogando a Need for Speed 2 Como foi o final de semana Valeiro Caralho, bateu, filho, ó Chocou o mundo Do jeito que vem Vai lá Domenico correu, mano Que louco Caralho Caralho Cala, mano O motor que acaba de finalizar uma entrega Quando flagra uma mulher que atravessou a rua Correndo com seu filho Meu filho E foi atingida por uma morta E foi atingida por uma morta Aí me perdeu Calma, menô Calma, menô Colmerãozinho ta boladão Calma, tranquilo Calma, tranquilo Calma Calma, tá pra onde? Valeu o vintinho dos corre Calma, viado Caralho! Tá pra onde? Caralho! Calma, viado! Era assim pra cima, mano! É, você foi... O negócio que 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 você foi... Caralho! Põe na intenção, mano! Caralho, olha só! Supostamente, a mulher e seu filho, em situação de rua, foram pegar marmitas que estavam sendo distribuídas. Atravessaram a rua correndo e foram na faixa de pedestre. Motoca vinha com a sua moto e com as pastilhas de freio recém-trocadas. A gente não conseguiu celerar. E acabou atingindo a própria mãe. Que isso, mano? Eu vou pegar o fogo na faixa de fora. Eu não consegui gravar. Ai, olha só! Eu não consegui gravar. Eu não consegui gravar. Isso é o que você vai fazer. Eu não consegui gravar. Eu não consegui gravar. o calor tá aqui será que foi sem querer ou será que foi de propósito essa placa aqui ó o caralho de propósito né o cara que bateu logo a roupa você acha só para ele cê tá doido aí é coragem em nenhum protagonista eu acho que a preferência é minha mas fazer o que né por isso que eu falei a gente tem que andar tranquilo aqui porque dia de hoje é só maluco na rua e aí ó ó aí tem a senha rapaziada lá da levantadinha para não olha derrapada aí tem a senha em o cara aqui agora hein a nossa quem tem gosta daí calma aí como é que o cara anda assim na moto eu nunca vi calma aí eu tô vendo muito de hoje eu tô vendo muito de hoje eu tô ficando maluco como é que o cara anda para trás nossa quem pegou essa daí como é que o cara anda para trás como é que faz isso pai eu não sei o cara aí tem a senha aí pai esse aí pegou a senha o moleque desenvolve velho nem se eu daria um elo mas que parece louco o motor que já está na moto para embalar uma encomenda quando o indivíduo o indivíduo acompanhado de minha filha se aproxima agindo como uma autoridade e ele vai ficar quem nunca né é o vale putz o que que eu tô fazendo de rápido o que que eu tô fazendo de rápido vamos ler nota pessoal de cada isso aqui é o vulto meu filho o caro o que que eu pego essa o que eu sei lá o que é Uai, eu nem te conheço que você veio me parar aqui pra me interrogar, meu filho. Uai, mas você tem que saber quem você é primeiro, hein? É. Bora, pai. Caralho. Não deu. Ô. Você era malucão, cara. Não estou te entendendo. Eu nem te conheço que você veio me abordar aqui. Não, não estou te abordando, não. Não, você... Se você está... Primeiro, você... Se você... Não, você está colando aqui. Não, não. Primeiro, você passou aqui. Na boa. Então, o que você perguntou que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo para mim, minha filha está lá falando o que você vai fazer, Carlinhos? Eu só vim perguntar para você que você está na minha cabeça. E aí? Vai passar polícia ou vai ficar parada por isso? Porque você falou, sabe para quem que eu sou? Você que chegou e falou que é polícia? Então, você quer que eu... Você é polícia? Eu sou polícia. Eu sou polícia. Caralho. Prima tá camarada, valeu. Você está pulando de banho, né? Deixa eu falar para você falar. Uai, bota por uma... Nem te conheço, ele vem me abordar, irmão. Ameaçando, viado. Nada, bota. Fala então, o que você quer, Rafaela. O que você quer? Você quer construção? Uai, você que está vindo para essa construção. Nem te conheço, ele vem me abordar aqui. Me abordaram. O cara todo. O cara doidão, embalando, embalando as paradas aqui do Mercado Livre. O cara vai me abordar, falando o que eu estou fazendo, querendo nota fiscal, ó. Era a policial mesmo, era? Valeu, mas que... Ele queria voltar. Ele não voltou, não. Tá bem, meu? Caralho. O bambieiro do pacarão. Caralho, viado. Que isso, mano? Era uma mulher sozinha dentro do carro? Que isso, já. O bambieiro do pacarão. Será que vale? Vai, confia, confia, confia. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Moto mais rio no X-Racing já sabe que vai dar merda. Aí, adivinha o DDD. Caralho, vai tomar no chão, moleque. Vai dar bom, vai dar bom. Caralho, moleque. Olha isso, viado. Olha, melhor dar bom. Meu Deus. Vai tomar no chão. Toma louco. Viado, é só. E agora não liga. Deixa ela queimar um pouco. Deixa ela queimar um pouco. Caralho, piloto. Caralho, moleque. É uma ideia de giri. Vai, 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 vai. Caralho, moleque. É só esquentar. O que eu tenho na cabeça? Caralho, meu Deus. Eu achei, vai cair em cima do louco, ia se afogar. Não conseguia largar a moto. Ah, louco, moleque. Vai, passamos, passamos. Caralho. Qual é o problema? Colisão entre uma Lamborghini e um Huracan e uma... 2015 e uma moto. Caralho. Jogou o choco de sishima. É maneiro o jogo. Caralho, é o Brian. Mucalol. Olha o que o Mucca fez. Mucinha aprontou de novo. Não foi um acidente. O motorista já pode ser assaltado. Caralho. O indivíduo é uma moto, anunciou o assalto e leva o relógio Rolex. Do motorista. Logo depois, o motorista serela. Caralho. Adivinha o dedê. Caralho. Fudeu a porra do carro todo. O cara fugiu ainda. O indivíduo foge com o relógio, mas deixa a moto e arma pra trás. Que merda. Ficou no prejuízo, mano. Moleque. Olha a porra do carro, do cara, mano. Vai gastar 50 mil pra consertar. Ih, rapaz. Aí, fudeu pro descrito. A polícia identificou o Rian, rei dos heróis, avanço como autor do crime. A moto que foi deixada pra trás estava registrada em nome de sua mãe. Minha mãe. Caralho. Além disso, alguns objetos que caíram no chão também ajudaram a identificação. Caralho. Uma perna, um braço. Ajudou, ajudou. Roubaram o Ben 10. Carlos Ben 10. Caralho. É inteligente. Olha o São Paulo. Vai parar e vai cagotar o maluco. Olha o DDD. Ladrão, ladrão. Não, não, não. Não, não. Não é não, pai. Nas casas Bahia. Instalou a estante errada. O motor que mobiliza um indivíduo que acabou de furtar uma moto. Ele foi abandonado pelo compasso que furtou. Tem que jogar lá embaixo, lá, ó. O que é isso? Não, roubou. Jogou a peça. Vamos matar um merda desse tanto. Calma aí. A polícia é o que, pai? 190, né? 190. Porra. E deu um caralho. Arrubado. Ladrão de moto, filha da puta. A polícia é o que, pai? 190? 190. Se ele é ladrão de moto, filha da puta, porra, então vai pra certo. Vai cagotar o maluco que roubou a moto, mano. O maluco, ele, eu, eu passei, ele mecando o bagulho da moto. E abri o outro motor na moto, não tá passei, tu mandou macho. Você vai que aguentar, cuzão. Vai que aguentar. É 190, polícia? É 190. Ô, rapaz, caralho. Jogou a peça lá embaixo? Ladrãozinho de moto, caralho. Ele, ele jogou o bagulho que ele furtou a moto lá, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele jogou a chave embaixo. Ali, ó, pareceu uma chave ali, ó. Do lado da coisinha de água. Ah, filha. Jogou ela lá embaixo, f***. Você vai que aguentar o maluco. Alô? Alô? Não vai fazer nada. Oi? Boa tarde, tudo bom? Então, eu tô com um rapaz aqui que acabou de furtar uma moto e caiu deitado. Fica deitado. Eu vou mandar uma viatura aqui, por favor? Eu vou gostar do senhor. Não, é o viador que... 15 anos, mano. Próximo ao seu caminho... Procurar trampar, viado. Sai dessa vida, mano. Trabalhar com 15 anos, pai, só pra escola. Você não vai arranjar nada com isso, não, mano. Você vai atrasar o lado de um pai de família pra passar a noite num baile funk, numa fita assim, mano. Sai dessa vida, mano. 15 anos já tá perdido, mano. Vai trabalhar, velho. Obrigado. O cara só roubou, velho. Você pega um cara com sanguinhos óbvio e te joga lá embaixo, mano. Se sou eu, eu te jogo lá embaixo. Joga não, joga não. Traz a lado no trabalhador. Joga não, joga não. Joga não, joga não. 300 conto pra tomar um combo de uísque no baile funk. Por que que em São Paulo os prédios são assim, curvados? Você vai te aguentar o maluco que tava com você, tio. Não, eu corro atrás de você, meu futebol. Ele vai atrás de você que sou eu. Mano, eu tô com entrega ali, eu vou fazer aqui, velho. Outro motor que informou que iria aguardar a chegada da viatura. 15 anos de idade, desarmado, crime de furto, sem flagrante. E a moto foi levada pelo comparsa. Quanto tempo será que ele vai ficar preso? Eu acho que ele vai ficar uns 15 anos. Tô com entrega aqui. Porra, tem minha comida lá. Tem a porra da minha comida lá. Deixa eu entregar aqui que a menina tá esperando aqui. Caralho. Acabou rapidinho. Joga a avenida ponte. Não jogava não, pai. Meti a porrada ali mesmo. Ó, X-Racing. Ó aí, ó. Quem disse que moto não carrega tudo? O maluco é bravo, olha só. Aí, X-Racing. Já viu uma dessa aqui, ó? É um carro. Caralho. É um carro. Essa é novidade, hein? Olha isso, ó. Tem barulhos, ó. Caralho, maneirinho, tá? Caralho dele. Fiquei demais. Fala, Nath! Hoje tem Reddit. Olha o tamanho da cobra que pegaram na linha amarela no Rio de Janeiro. O motoka falou, não consegui filmar bem, pois fiquei com medo. Caralho, filhado. Que delícia. Caralho. Mas essa aí não tem veneno, não. Para longe. Sai, sai com a cueca furada hoje, deixei cair na rua. O D-boy tá vendo o novo. Caralho. Aí. Aí. É, quase tá em cima do Estrela. Aí. Aí, X-Racing. Os caras lançaram a fonte aí e comerciam o caralho. Caralho. Vai, vai, vai. Vai, pediu pra caralho, viado. Vai lá, papai. Onde, vai, vai. O que é isso? O que é isso? O que é isso?